A maquete de um avião em forma de V levantou o voo pela primeira vez. A equipa desenvolveu um modelo que, com uma envergadura de 3,6 metros, um comprimento de 2,76 metros e 22,5 quilos, é apenas uma fração do tamanho do conceito de 55 metros, mas permite que a equipa realize alguns testes importantes e úteis numa escala pequena e segura. O modelo está equipado com um sistema de controle para drones e 6 quilos de bateria de polímero de lítio. O teste foi realizado numa base aérea em julho. A equipa propôs-se a mostrar como o modelo ia conseguir descolar, realizar manobras de teste e pousar em segurança. A aeronave terá uma cabine, compartimento de carga e tanques de combustível integrados na estrutura de asa em forma de V, que terá envergadura semelhante à de uma Airbus A350. Isso permitirá que descole e pouse usando a infraestrutura aeroportuária existente com espaço a bordo para a mesma quantidade de carga e passageiros com 314 assentos. O avião pode oferecer alguns benefícios de desempenho através da aerodinâmica aprimorada devido à sua estrutura mais pequena. Menos massa significa menos resistência, o que significa que é necessário menos combustível para levar o avião até o destino. O peso e o formato do avião pode fazer com que consuma 20% menos combustível do que um Airbus A350-900, a mais avançada aeronave comercial. Até lá, a maquete vai servir para determinar que alterações precisam de ser feitas para garantir voos mais suaves no futuro. A equipa vai trabalhar para refinar o conceito, com as próximas etapas a envolver a exploração da propulsão sustentável, incluindo a possibilidade de abastecê-la com hidrogênio líquido em vez de curuzeno.